Bem, estamos entrando no ar sem limites aqui comigo Marcos Savoy através da TVSC E também webtv.com.br Tudo bem com você? Tudo jóia? Tranquilo? Tranquila? Boa? Bacana mesmo? Obrigado a você que acompanha o Sem Limites ao vivo no final da tarde E também muito obrigado a todos que nos acompanham nas reapresentações, nas reprises do programa As reprises são sempre à meia-noite, às 7h25 da manhã do outro dia Bem cedinho nós já estamos enchendo o saco na casa do espectador E depois ao meio-dia, tá? Toda a nossa programação, caso você não tenha acompanhado ao vivo O Aqui São Caetano, Café com Fatos, Saúde em Dia, Forno Cultural Enfim, toda a programação nossa aqui, o Recanto Sertanejo Caso você não tenha acompanhado ao vivo nenhuma dessas programações Você tem opção sempre de acompanhar as reapresentações E também acessando o nosso site Você também poderá ser direcionado ao YouTube Para também assistir o programa da sua preferência Muito obrigado Nós estamos aqui com o Sem Limites de segunda a sexta-feira repetindo Nesse horário aqui, ao vivo E depois as reapresentações que o pessoal vai colocando aí na tela Durante o nosso programinha bagaça Comigo aqui a turma do escurinho Ele que vai... Você vai ser noivo esse final de semana, Ed? Noivo? Não, né? Não quer mais não, né? Não quer mais não, né? É... Ah, o Medão, o Medão Pode falar, meu A tia não tá vendo, não É, fica tranquilo A turma dos impossíveis O Ed vai ser padrinho de casamento O Jota Jota quebrador de cadeira Ó, vai ter bunda grande assim lá na TVSC, hein, meu amigo Mamãe, hein? Pelo amor de Deus E ele que tem um nariz delicado Mas é uma grande pessoa Doutor Quirino Aparece aí, doutor Quirino Ó, a carinha dele Era boa Os caras tão ficando mais artista Que apresentador, cara Cambada de filho da mãe, viu? É isso aí Boa, Ed Boa, turma Bacana E aqui no estúdio Hoje Todinha de verde Isso aí é promessa? Pra... Ver se... Ver se aquele palestra lá Aquela bagaça do palestra Desencanta Tão bonita Hoje Hoje Por que você veio assim Tão toda maquiadinha Tal Vai pro crime? É? É? Já tá no ponto? Que que é? Que que você perguntou? Já tá no ponto? Eu acho que sim Eu acho que sim É isso aí Que bom Tá bom, turma? Ó, aqui a gente Tem uma... Tem... Só deixa rapidíssimo aqui, ó Trinta segundos Tem as pessoas, né De que não consegue É... Atinar É... O que a gente faz E há muito tempo E agora a gente tá fazendo aqui na TVSC E na WebTV São Caetano Que é assim, ó O jornalismo descontraído A informação descontraída Explicativa, né? Então Tem muita gente que fica falando Um monte de groselha Mas É... Eu convido a você Que passe pelo lado Nosso aqui Do lado de bem com a vida Né? A gente aqui É de bem com a vida Meu amigo Tá bom? E a gente tem que ser assim mesmo Diante de tantas notícias ruins Por exemplo, ó Por exemplo, né? A informação que eu tenho aqui, ó Do Diário Comércio Do Diário do Comércio Da Cidade de São Paulo Ouçam 353 confecções Viu, Ed? Fecharam as portas Até o último mês de setembro Na Cidade de São Paulo 353 lojas Fecharam as portas em São Paulo Né? E ainda tem, ó Fábricas Fechando também, né? As fábricas que fabricam Lá, ali no Brás Né? No Bom Retiro E toda aquela região, né? Então, ó Caso você queira Por favor, ó Meu querido Será, ó Mais pra lá um pouquinho? Aí, ó Vê aí, ó Tá no Diário do Comércio Ponto com ponto BR Você tem toda Essa informação aí, né? Toda essa informação Ó A situação ainda de Outras tantas A matéria é longa aqui Não vai dar tempo da gente Dispensá-la toda aqui Nesse momento Fala De quais fecharam E daí por diante, ó É Fala aqui, né? Até o Aquele O lojão do Brás Lá, viu, Ed? Diz que tá pendengando também, meu amigo É mole Conhece lá, Ed? Aquela baita, né? Não é? Uma bagaça enorme, Ed Aquilo lá, bicho É uma coisa impressionante Então, né? Ó Diante de tudo isso, né? A gente Transmite a informação Mas a gente também Né? O pessoal aqui permite A turma aqui Tá toda junto no programa Então a gente tenta Descontrair um pouquinho O clima aqui Pra não ficar Jornal Nacional Outra coisa chata Aquilo lá, hein, meu? Hã? Ah, meu Deus do céu, hein? Ah, pelo amor de Deus Já pensou o Savoy? Hein? Hein, Ed? E o Savoy aqui fazendo assim, ó Né? A prefeitura De São Caetano Vai promover Nesta sexta E neste sábado A festa Dos estados Lá no bairro Prosperidade Nossa! Vá com a sua família Vá com a sua família E desfrute dos quitutes Que terão nas barracas Ah, pô, meio do inferno, rapaz Fazer um negócio desse aí É assim, ó Vai ter festa das nações No Prosperidade Na praça, né? É, no meio Lá na praça De fronte à igreja Lá é muito lindão É a praça da riqueza Né? E vai ser uma riqueza mesmo Porque vai ter comida lá De tudo quanto é lugar Nós vamos lá comer Um mocotazão, né? Mocotazão É, aquele lá do Ceará Coleguinha, ó Né? Mocotazão Então, olha aqui, ó É nesta sexta E neste sábado Então, se você tá vendo A reapresentação E outro dia aí Não foi? Perdeu! Dançou! Tá bom? Vá lá, então Que o pessoal é muito acolhedor No bairro Prosperidade Divisão Caetano Com o Santo André Tá bom? Ah, e também, ó Daqui a pouquinho Nesta sexta-feira Daqui a pouquinho, ó É, o PTN, né? Que é o Partido Trabalhista Nacional Lá do Enfermeiro Messias Conhece o Messias? Ô, Edil Grandão lá, né? Fortão Né? É, fará, então A sua convenção Vai realizar o seu ato Né? Pra quem tá vendo ao vivo Nesta sexta-feira Na Câmara Municipal O Messias Diz que estão todas E todos convidados Tá bom? Então Nesta sexta aqui A partir das seis e meia Sete horas, né? Seis e meia Chega seis e meia Assista o programa aí Depois vai pra lá Portas abertas Só vai e vai dar uma passadinha lá Vou, vou Passar Vou passar daqui, ó Tá bom, Messias? Passa aí, tá bom? Isso, jóia Messias Gente boníssima Sempre nos assistindo também Tá bom? É isso aí, então Turma, e aí, hein? Ó, a guarda A guarda São Caetano Tá se capacitando Ó, o Douglas O comandante Douglas Douglas Bispo Porque nós estamos bem, né? Em São Caetano Tem o Jesus na saúde E o Bispo na segurança, né? É, rapaz Hein? É, Jesus na saúde, rapaz Ok, né? Ó, aleluia Né? E o Bispo na segurança E o Douglas Bispo é um cara capacitado, né? E aí, a informação que a gente tem aqui Com as imagens Do sempre intrépido Quiles Né? Quiles Né? É, nós vamos mostrando aí as imagens Pra você E eu vou dizendo que a GCM de São Caetano Habilitou 80 guardas No novo armamento Espingarda calibre 12 Vai encarar, ó É, vai encarar Olha lá, ó Porque isso aí tem que encostar bem ali No, 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 né? Senão ela arranca o ombro fora, né? Minha amiga É, boa É, tem, olha lá Mulheres também Olha lá É, bacana, ó É, se você Isso aí você não pode forçar muito Você tem que ter O posicionamento certinho É por isso que tem Essa habilidade Rapaz, olha que bagaça, hein, meu? Hã? Ó, ó Ó a pancada, mano Hein? É Então, bacana O pessoal tá sendo habilitado, né? É, dentre as orientações Foram ministradas Regras de Segurança E a alimentação da arma Que é colocar o cartucho, certo? E disparos, né? Ah, também foi a precisão Apesar que calibre 12 Não tem muita precisão, não, né? Calibre 12 Você mira assim e fala Deus te ajude Filho da mãe do outro lado E bumba É, Ana? É, posições ali, né? É, o tipo da posição Né? Porque, por exemplo O Ceará Se for fazer essa posição aí Quando ele atirar Ele cai de costa O tamanho do Ceará Ele já caiu no suíço Né? Já caiu Já quebrou uma cadeira hoje Né? Falando nisso A direção avisa Que está descontando O seu salário Viu? É, ferrou 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 Ó, ainda Né? Pra A bilhete Vai, vai, vai Tá ferrado Ó, ainda É Da Da habilitação Da calibre 12 Ainda Ainda o pessoal Aprendeu A montagem Desmontagem E tal Que ela desmonta Alguns Alguns pontos Pra lubrificação E tudo mais Né? Pra limpeza Da arma Tá bom? Então a gente vai Mostrando aqui Por quê? Nós estamos em consonância Né? Articulados aqui Com a guarda Para mostrar Para a população O que o seu dinheiro O seu imposto Tá fazendo Pela cidade De São Caetano Tá? Então é isso aí Parabéns bispo Obrigado Que lhes Pelas imagens Tá bom? Dá tempo Falar do terceiro turno Dá tempo Hein turma? Dá tempo Né? É isso aí Tá? Ó Nós estamos aqui De segunda A sexta-feira Sempre no final Da tarde Ao vivo E depois tem as Reapresentações Tá bom? A Prefeitura De São Caetano Ela ampliou Já o funcionamento Né? De três UBS Para atendimento Das dezenove E... É dezenove? Dezenove, né? Acho que é a partir Dezenove até as vinte e três Dezenove e trinta Por aí Dezenove até as vinte e três Horas Para os munícipes De São Caetano Em três UBS Na Nair Espina No centro policlínico Lá no Gentil Histon Lá na Vila Gértica Eu estive lá E na Amélia Locatelli Tá? E isso tudo Tá desafogando Né? A emergência Lá do... Como que é o nome Lá do hospital? O Albert Seib Depois No final No final No final Nós vamos sentar A bucha Hoje aqui Né? Ó E a última chuva Eu não tenho nada a ver A última Eu não tenho nada a ver Eu não dancei Tá bom? Então ó Bacana isso Porque assim As pessoas que moram no Gerte Pode ir lá pro Gentil Histon As pessoas que moram Ali perto da Nair Espina Pode ir lá E na Locatelli também E ó O Ceará vem aqui ó Vem aqui Vem aqui Que tem uma novidade Estive falando com O doutor Roberto O doutor Jesus E ambos Né? É... Confidenciaram Aqui ao velhinho Que é o seguinte Outras UBSs Terceiro turno Já estão sendo Articuladas Sabe por que ó Ed? Sabe por que isso? É o seguinte ó Pra o terceiro turno É uma nova turma Que vem trabalhar É uma nova turma Por exemplo Na Amélia Locatelli Né? Que foi a A última Ia ser Aberto Terceiro turno Tem 14 profissionais Trabalhando No período das 19 Às 23 horas Entendeu? Então Pra cada nova UBS Tem que já Aportar mais gente Né? Ter tudo organizadinho Mais medicamentos Ó E outra coisa No Gentil Histon Ainda Obrigado No Gentil Histon Tem também As especialidades Né? Na semana que vem Nós vamos falar todas Né? Ah Brenda É Segunda-feira Tem uma especialidade Terça outra Quarta outra Quinta outra E sexta outra Tá bom? E isso também O doutor Jesus Quer fazer Em uma outra UBS Ele tá estudando VCA Viabilidade Mas que terão Mais UBSs De portas abertas Aos munícipes De São Caetano Exclusivamente Terão Logo logo Em outras UBSs E com certeza O Savoy Vai anunciando aqui Tá? Sabe por que Ed? Pra gente ir pro intervalão Pra gente ir pro intervalão Eu vou lá ver Eu vou Eu vou lá ver Eu vou Eu vou com a minha câmera Meu celular Toda minha tralha E fico vendo Eu fico vendo Ver se Tá condizendo Mesmo o que Foi falado Pra gente poder Falar aqui Com um pouco mais certeza Agora Caso você tenha Alguma dúvida Alguma reclamação Faça contato conosco Turma do escurinho Os impossíveis Roda aí E a gente volta Já já E no final Tem dancinha Vai 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 Para um bom cafezinho Tem hora Para um bom papo Também Acompanhado do que é destaque Na política E na economia Em São Caetano E no ABC Venha tomar um café com fatos Com a gente E com nossos convidados O que é que essa bagaça aqui É Savoy Tem uma mensagem Da Dilma Pra você Mesmo atrasada Mensagem atrasada Fica na sua Vai zoando Afrodescendente Vai zoando Isso é impossível Vai zoando E no final Você vai chorar Você vai chorar Você vai chorar É Vai chorar Ó E no final Obrigado turma No final No final Hoje Nós vamos falar É Não Não é essa aqui Essa aqui eu peguei errado É A página Que tem de página Aqui hoje Você está ganhando por página Caramba Olha Ó No final Nós vamos dar aqui A previsão Da Ó Caiu a folhinha É mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Não esquenta a cabeça No final tem previsão Do tempo Pra quem está vendo Né Ao vivo Para este final de semana Tá É E no feriado Então hein Ed No feriado vai ser uma É uma pauleira Vai ter um feriado Tem dois aliás Em novembro É isso aí É isso aí Recolher aqui Ó Minha gente Nesse domingo Né Atenção Hein Ô Ceará Você que é um sedentário Né O doutor Querido também é sedentário Viu Ô Querido Você tem que É você Você é assim Ó Evento Tem o domingo esportivo Movimentação Caetano Oba Ó Né E vai umas Tchutchucona Lá Viu Ed Que ninguém nos Ouça É Ó Ó Atenção Minha Meu alongamento Meu alongamento Ó E o Ceará Ceará é de copo De copo O evento Esse evento aí Promove bem estar Qualidade de vida Por meio de atividades físicas Orientadas por profissionais No espaço verde Chico Mendes Ali ó De fronte o palco Ali tá joia Então vamos lá Rebolar as cadeirinhas Né E não tem que ter vergonha Não faz do jeito que der Pra você Tá bom É isso aí Tá joia Então E se der Eu só vou passar por lá também Pra dar uma mexidinha Tá Falando nisso ó É Esse aqui é no domingo Das nove A partir das nove horas Né É bom chegar um pouquinho Antes lá Tal Pra você já Né Fazendo aquele Aquecimento É É isso aí É bacana E no próprio domingo Hein Ó Nós temos aqui Um movimento Né Que ainda Está vivo Né Dos autonomistas Do pessoal Que batalhou aí Pra tirar São Caetano Que era um bairro De Santo André Sabia? É São Caetano São Caetano É um bairro De Santo André E aí Então tem os Autonomistas E nesse domingo Vai ter uma missa Cerebrada Celebrando aí A conquista Da autonomia De São Caetano Nós estaremos lá também Eu vou estar em todas Hein Ed Eu vou estar em todas Rapaz Todas 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 Né Na Igreja Matriz Da Sagrada Família Né Na Praça Cardeal Arco Verde Tá bom Então todos convidados A partir das Dez horas da manhã Chega antes Senão você não consegue Estacionar Tá bom Chega antes lá Tá joia Bacana então Hein Ô Ô Ceará Cearázinho Mostra o Ceará aí Pra mim Ed Mostra o Cearázinho Aí pra mim Ô Cearázinho Lá no Ceará tinha Fanfarra Lá Esses negócios Você desfilava Né E é bacana hein Ed Desfilou muito Quando tava na escola lá Lá em Santo André Desfilou muito Não Nem bumbo Você não batia Caramba hein Que cara antissocial hein Doutor Quirino Batia bumbo Não batia Doutor Quirino Ah lá Boa né Ó E uma escola aqui ó De Da Escola Municipal de Ensino Fundamental E ó Hein Ed É proposital hein Ó A escola chama Luiz Olinto Tortorello Né Ela participou no último sábado do 26º concurso de bandas e fanfarras lá em Caieiras Né E representou aqui a cidade É e teve uma ótima colocação bacana né Vamos colocar as fotos aí do pessoal É muito bacana isso Eu adoro né Da bandinha aí das fanfarras Olha que bacana Olha rapaz Hein É muito bacana ali né O brasão da escola né As meninas que fazem lá Aquelas maneabilidades de solo né Rapaz E eu Eu tocava bumbo Sabe aquela Brum 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 Só aquilo lá Porque era fácil Só você Brum 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 Fica na sua seu cabeçudo Certo Então tá bom ó Os alunos aí até 18 anos Parabéns São Caetano tem uma força danada Nas bandas e fanfarras Eu estive lá no ensaio No treinamento E nas apresentações No Lá no ginásio de esportes Do estádio lá do São Caetano Do AD São Caetano Muito bacana Muito bacana mesmo Né E tinha muita gente lá viu Brenda Muita gente Que bom Prestigiando lá Tá joia Então é isso aí Tá Ó É um assunto sério aqui com você Vem aqui um pouquinho Será Ó minha gente É o seguinte Ainda continua Né Aquela Bandidagem Na minha opinião Bandidagem Mas uma irresponsabilidade total Da pessoa que bebe E depois sai dirigindo Isso Acima de tudo Acima de tudo Na minha opinião É bandidagem É bandidagem Né E aí a gente tem a informação Que levantamento revela que Entre janeiro e setembro Do ano de 2014 55 motoristas foram parar Em uma delegacia Após realização do teste Do bafômetro Ou então o próprio Sangue Né É Nas operações da lei seca Aí ó Que é o seguinte A lei seca O negócio da lei seca Aí caiu no descrédito Sabe Caiu no descrédito Me desculpa Adoro a polícia Militar Entendeu Mas caiu no descrédito Né No mesmo período Desse ano Né O número Subiu Sabe pra quanto Né O ano passado Foram 55 Aí como a operação Essa operação aqui ó Né Essa operação A lei seca Caiu no descrédito 243 motoristas Esse ano já Fizeram mercadoria Né Duzento Duzentos e quarenta e três motoristas Então vejam Né Que é Uma total Irresponsabilidade Quem bebe E dirige Meu amigo Tem que ser Tem que ter sempre Aquelas pôni lá ó Né Leva uma pessoa que não bebe Lá pra sair da balada Né Ana Né Leva lá É Não Você não é confiável não Ah Eles contaram Aqui que Que não É Hein turma Ah Ela tá falando Que ela é a motorista Que não bebe Viu Impossível Ah Olha lá Olha lá É Ah Olha Olha É Então É Então Meu Vem aqui Ceará Ô Mamãe Mineu Tem que puxar A orelhinha dela Né Dá uns tapinhas no bumbum dela Né Acompanha essa menina Veja o que ela está fazendo da vida Né A vida não é assim Dona Mineu É isso aí É Tô Brincadeira Hein A Brenda Não toma nada Né Ah Ah Ó Turma Dá pra pôr aqui o horário da reprise Nossa aí Pra eu falar de novo Ó Segunda a sexta A gente tá ao vivo Aqui na bagaça Essa bagaça aqui ó Toda tarde A gente tá ao vivo Aqui Tá bom Toda tarde Segunda a sexta-feira E aí Tem as representações Aí ó Meia-noite Sete e vinte e cinco da manhã É o meio-dia Tá diretão Diretão Então caso você não tenha visto Pegou no finalzinho aí Né Faz o favor aí Acompanha a gente aí Dá audiência pro velhinho Tá bom E dá audiência também Pra toda TVSC A TV de São Caetano Tá bom É isso aí Tá É Os prédios escolares Que não forem Aproveitados pela Secretaria Estadual De Educação Durante a tal Reorganização da rede Olha que bonito Que será anunciada Foi anunciada aí Mas diz que não foi ainda Né E esse aqui ó É a molecada aí É Protestando Né Protestando Porque falava-se até Né De enfechar o Américo Brasiliense Né Lá em Lá em Santo André Meu O Yolanda Nossa Né Hein Marilhone Pelo amor Falando nisso A Marilhone ontem Né Aprontou com o Savoy Na última quinta-feira Aprontou com o Savoy Né Mas a Mari é uma grande amiga Obrigado querida Ó Então aí é o seguinte ó Diz que esses prédios Que não foram utilizados Aí diz que o Alckmin O Alckmin é um cara Muito bonzinho Entendeu Ele é bacana mesmo Aí ele vai passar Pra prefeitura Ô Ô Será Vem aqui ó As prefeituras Meu amigo As prefeituras Estão vendendo almoço Pra comprar janta Prefeitura Estão Com o chapéu Na mão Com o Pires Na mão Com o Pinico Na mão Pedindo dinheiro E o Alckmin Quer passar As tais escolas Que não foram aproveitadas Pro município Enfia essas escolas Aí no No Estado Enfia no Estado O que é isso Alckmin Vai dar dinheiro Vai pagar professor Vai dar merenda Pô Caramba meu Que saco isso O negócio foi O negócio foi Tudo mal comunicado E agora fica Com essas Tentativas aí De jogar pra lá E pra cá Ah Savoy Lá o pessoal Da Secretaria da Educação Mandou e-mail Mas Savoy A reestruturação É boa É boa Mas isso não pode Ser feito de uma hora Pra outra Assim Não pode ser atabalhado Mas Savoy Não vai ser feito De uma hora Pra outra Ó Fala-se um monte De tempo Mas e aí E o impacto Imediato Desse aí Ó Pelo amor de Deus Né meu amigo Ó Escola já é uma bosta No país Ainda mais Começa a fazer isso aí Que me desculpe O palavrão Mas ó Pelo amor de Deus Viu meu Ó Sai dessa vida Né Então É isso aí Ó Mostra o Ed Ali pra nós Ó Ó Ó Meu Meu querido editor Ô Ed Você vai muito em balada Né Não Você é DJ Pô Você é DJ Isso Então DJ não vai na balada Só na minha Então Porque é o seguinte Cara Chamou atenção Isso aqui Ó Essa foto aqui Põe aí Doutor Quirino Ó Então Esse Esse aqui é um cara Um homem Ó Esse Deixa eu ficar nessa aqui Será que é melhor Né Vem aqui Será Ó Esse aqui é um homem Então Esse Esse cara aí Ele foi numa Numa balada Ele foi numa balada Sua Ed Não né Não foi né Não foi não Né Bom Vê Ed Pode ser que tenha Acontecido com você Ed Isso Ó E aí ele foi vestido De mulher E aí ele Tascou Beijo Num monte de gente Lá Ele beijou 175 homens Numa balada Numa noite Nossa Né E ele é E ele é macho Né Não Macho não sei Macho não sei Se ele é Eu sei que ele tacou Beijo lá em 171 Em 175 Homens Né Ô Brenda Você nunca Não A Brenda Podia dar um depoimento Pra nós Que ela é novinha Deve ir embalada Pra cara Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Pra travestir Então E aí Viu Ed Você quer falar No microfone Sua experiência Ed Não Eita Rapaz Ó Os próximos capítulos Ó Os próximos capítulos Então No próximo programa Que a gente vai Sua mãe cozinha bem Os próximos capítulos Então Nos próximos programas Que a gente vai Entrevistar O DJ Ed Tá bom E pra encerrar E pra encerrar Turma Ó Durante o final de semana O clima será Predominantemente Nublado Com tempestade De raios Dando uma trégua Porém 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 Turma Porém Atenção Porém Com chuvas Isoladas Vamos Colocar água No chope Do pessoal Do final de semana Vamos Colocar água No chope Do pessoal Do final de semana Vamos lá Minha gente Uhul Podemos embora Turma Podemos Ah Brenda Vai sair Vai nada Vai nada Vai chover Vai trovoar Ah Ó Ó Dá uma paradinha Só aqui Vem aqui ó Bom final de semana A todos Tchau turma Valeu Até mais Valeu Acompanha As reprises aí Acompanha 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 Tchau.